Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História e historiador pelo Unicef. Vamos para mais um vídeo. O vídeo de título desse vídeo é O que são usos lícitos tradicionais da Convenção de 1988? A última convenção de drogas. Próximo slide. Bem, o que são usos lícitos tradicionais Convenção de 1988? Decreto 155, 26 de junho de 1991. Bem, vamos lá, gente. Ocorreu uma controvérsia no quesito do uso tradicional entre signatários de 12 países e um deles é o Brasil. Vamos aos argumentos. Uma emenda proposta de 12 delegações que teria omitido qualquer referência à Convenção de 1961 e essa convenção conforme alterada pelo Protocolo de 1972. A proposta original não tinha qualquer referência à Convenção de 1971. Foi o ponto de partida de uma longa discussão em torno do uso tradicional da folha da coca por vários grupos étnicos. Enfatizou-se que qualquer texto adotado deveria garantir que a Convenção não penalizasse o cultivo lícito de arbustos de coca e os usos tradicionais lícitos da folha da coca. A alteração também introduziu uma referência a direitos humanos básicos e proteção ambiental. O pano de fundo para o parágrafo 2 inclui as disposições relevantes da Convenção de 1961, especialmente aquelas no artigo 49 que permite arranjos transitórios por um período limitado em relação ao fumo de ópio, uso quase medicinal do ópio, uso não medicinal de cannabis e mascar folha de coca. Em um estágio, uma proposta apresentada à conferência teria sido feita a distinção entre o arbusto de coca de um lado e as plantas de papoulo e cannabis do outro. Também exigiria o respeito a uma série de usos lícitos de todas essas plantas, tradicionais, domésticas, médicas, farmacêuticas e industriais. 14 e 15 Houve, no entanto, forte oposição a essa distinção e uma preocupação não em alterar ou parecer alterar o regime de controle criado pela Convenção de 1961. A inclusão do parágrafo 1 no artigo 14 foi importante por esse motivo. A discussão do parágrafo 2 concentrou-se, portanto, principalmente na segunda fase e finalmente chegou-se a um acordo sobre a fase cuidadosamente redigida devido relato dos usos lícitos tradicionais quando houver evidência histórica de tal assunto. Ou seja, devido relato dos usos lícitos tradicionais. Vamos para o próximo slide. Continuando As situações afetadas devem ser auxílio no desenvolvimento de atividades alternativas. 15 Referindo-se especificamente ao parágrafo 1 do artigo 12, ele disse que a emenda de 12 países se destinava a conectar certos maus entendidos que provavelmente surgirão do texto obtido pelo grupo de revisão a respeito dos usos tradicionais e legítimos de plantas contendo substância psicotrópica ou interpecente. 17 Sua delegação estava preocupada que a última parte do artigo 10, parágrafo 1, que trata dos usos domésticos tradicionais e da proteção do meio ambiente, tanto no projeto de convenção quanto na emenda de 12 países, pudesse ser usada como uma justificativa para não impedir a substituição ilícita de culturas programadas. 18 A senhora Del Carme, do Equador, disse que sua delegação apoiava a emenda de 12 países e se associava aos comentários dos representantes da Bolívia e do Peru sobre o artigo 10, parágrafo 1, e é importante respeitar os usos tradicionais da coca pelos indígenas que não deve ser confundida com as atividades dos traficantes. Próximo slide Continuando 19 O Sr. Babaia, União da República Socialista Soviética, disse que não viu nenhuma diferença substantiva entre o parágrafo 1 do texto original do artigo 10 e a emenda de 12 países. O ponto em questão era certamente a distinção entre cultivo lícito e ilícito e a convenção deveria fazer as devidas provisões a esse respeito. Por exemplo, permitindo a produção de cocaína para necessidades médicas e outras. 20 Uma consideração adicional foi a de proteção ambiental. A necessidade de programas de erradicação de plantações não deveria ser mais importante do que uma preocupação legítima de conservar áreas vulneráveis à desertificação e consequente perda de habitat. Ao mesmo tempo, a delegação considerou que a noção de usos tradicionais não deveria ser expandida a ponto de legitimar o abuso de drogas. Nós sabemos que abuso é intemperança, né gente? Pelo lexio verborum da igreja. Vamos lá. O senhor Sabóia, Brasil, disse que sua delegação apoiava a emenda de 12 países porque reconhecia a necessidade de não penalizar indevidamente certos usos lícitos ou tradicionais, bem como a necessidade de respeitar os direitos humanos fundamentais e proteger o meio ambiente. 45 Referendo-se aos comentários do representante da URSS sobre a necessidade de distinguir entre cultivo para fins ilícitos e a produção lícita para usos tradicionais, sugeriu que seria útil se uma definição de usos tradicionais e legítimos pudesse ser elaborada para complementar o projeto existente. Nesse sentido, ele enfatizou que todos os patrocinadores têm vontade política de erradicar o cultivo ilícito e observou que eles já haviam erradicado milhares de hectares. Próximo slide. Continuando. 46 A abordagem adotada pelos patrocinadores não estava em desacordo com a Convenção Única de 61, mas teria o efeito de complementá-la e reforçá-la. Havia três aspectos da emenda de 12 países que não eram negociáveis em nenhuma circunstância. A saber, os direitos humanos fundamentais dos cultivadores, o uso doméstico tradicional, onde existiam evidências históricas desse uso e a proteção do meio ambiente. Era importante, nas operações de erradicação, evitar o uso de herbicidas ou outros substâncias que podem afetar adversamente o meio ambiente e a saúde humana. Aí no artigo 10, continuação, o senhor Aguiar Bolívia leu o texto reformulado da emenda de 12 países. A. A cada parte deve tomar as medidas adequadas para prevenir o cultivo ilícito e erradicar plantas cultivadas ilicitamente e contenham substâncias psicotrópicas ou narcóticas. A. Uma papola do ópio e planta de cannabis, no caso de cultivo ilícito de coca. Cada parte adotará a mesma abordagem que anteriormente descrita com relação ao cultivo ilícito para a produção de entorpecente. B. As medidas adotadas respeitarão os direitos humanos fundamentais e terão em devida conta os usos lícitos, tradicional, doméstico, médico, farmacêutico e industrial. C. As medidas adotadas em conformidade com o artigo 10 não devem afetar o meio ambiente ou os seres humanos. Próximo slide. Continuando, o Sr. Saboia, do Brasil, falando com um dos patrocinadores da emenda apresentada no documento, explicou que o esboço multidisciplinar abrangente havia sido referido na esperança que na lista de medidas específicas não teriam que ser incluídas no artigo. 20. O Sr. Saboia, do Brasil, endossou as observações do representante da Austrália. O texto de compromisso proposto foi cuidadosamente equilibrado. Mesmo uma mudança na posição de um parágrafo pode alterar seu significado para algumas delegações. 21. A delegação do Brasil estava pronta para participar da adoção consensual do texto. Artigo 14. Vamos ver como ficou a redação no Inegrito. As medidas adotadas devem respeitar os direitos humanos fundamentais e levar na devida consideração os usos lícitos tradicionais desde que existam evidências históricas, bem como a proteção do meio ambiente. que é, eu coloquei entre chaves, né? O tradicional, doméstico, médico, farmacêutico, industrial, tudo é evidência histórica e uso lícito tradicional. Mas agora, na redação do decreto 154, de 26 de junho de 91, artigo 14, parágrafo 2, está escrito da seguinte maneira, o Inegrito. As medidas adotadas deverão respeitar os direitos humanos fundamentais e levarão em devida consideração não só os usos tradicionais, onde existe evidência histórica sobre o assunto, se não também a proteção do meio ambiente. Ou seja, gente, eles abrem, né? Eles abriram, então, o leque, mas que eles colocam, além do tradicional, o doméstico, o médico, o farmacêutico, o industrial também é lícito. Então, ou seja, se você produzir alguma planta psicotrópica sem o intuito de produzir entorpecente, você pode ter. É o que diz aqui de maneira doméstica. É isso, gente. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu por mais um vídeo. É nóis.